O blog do Gerson, chegando aqui então no bairro Vale dos Pinheiros, onde o vereador, o professor Daniel, o vereador da bancada do PT, está realizando aí mais uma edição do Gabinete Móvel. Como é que foi a edição deste sábado, professor? Tudo bem, Gerson. É uma edição muito bacana, né? Nós estamos aqui atendendo alguns moradores, já passou muita gente por aqui. Em termos de público, ele foi inclusive já maior que o da Jardim. E muitas demandas, né? Essa é uma região da cidade que ainda não tem asfaltamento, né? Então tem pedido sobre a questão da iluminação. Essa praça, inclusive, se puder mostrar para nós, né, Gerson? É fruto de uma emenda impositiva também do meu mandato. A comunidade, então, pede iluminação, está sendo colocada. Eles pediram para que se faça uma pista de caminhada aqui também. Houve pedido sobre as placas de sinalização, há um problema na sinalização aqui. Também muita gente tem pedido sobre a questão do morro da Polenta. Lá também não tem iluminação, tem muita algazarra da noite. É um grande ponto turístico de gramado que não é explorado. Então, o asfalto, que é a grande demanda, a questão do esgoto, essa é uma região que também ainda não tem rede de esgoto, e o tratamento é feito de forma individual. Então a gente coletou uma série de demandas, né, que vão ser... Pelo relato, professor, as necessidades são muitas. São muitas. Essa região da cidade é uma região que cresceu muito rápido, né? Era uma região rural, foi feito um loteamento que cresceu. Eu não sei te dizer o número de moradores, mas alguns moradores falaram em ter uma quantia de mais ou menos 300 casas aqui, só que a infraestrutura não acompanhou da mesma forma. É praticamente a única área urbana da cidade, né, que embora tenha algumas características rurais, é um lugar muito bonito que não tem asfalto, né, não tem rede de esgoto, tem alguns problemas de iluminação. Então vieram pessoas também me falar sobre a questão ali do entroncamento da Snowland, a questão ali de falta de sinalização, cobrando que a empresa está colocando alguns cones. A gente também vai buscar esse diálogo, então, com a EGR, com a própria empresa. A questão da iluminação de quem entra ali na Snowland até aquele entroncamento que desce para a Marconta ou sobe para cá também não tem iluminação. Então é uma série de pedidos, né? A gente coletou uma quantidade muito grande de pedidos, inclusive está a vereadora jovem, a Raíssa, que é o seu padrinho, está aqui acompanhando e vai também me ajudar e fazer os pedidos através do gabinete da vereadora jovem e eu também. Mas é muito bacana, né, Gerson, porque a presença da comunidade, muita gente circulando por aqui e de forma educada, de forma ordeira, né, fazendo a verdadeira democracia representativa, nós estamos aqui no bairro escutando as pessoas, ouvindo, alguns com críticas mais severas, né, a atuação do poder público, outras com questões mais pontuais, mas existem pontos em comum, que é o asfalto, né, é a questão da segurança, um outro pedido que surgiu muito aqui, a presença da Brigada Militar também, né, ela é cobrada, principalmente à noite. Nesses espaços públicos é importante que também se tenha a presença da Brigada. Então é uma série, é um conjunto de pequenos pedidos que traz isso. É preciso ter um maior cuidado do poder público nessa região, uma região que cresceu muito e nós estamos aqui como vereador, com mandato para trabalhar em cima dessa região, que é uma região importante da cidade, que está crescendo e nós precisamos dar atenção para essa região. O gabinete já esteve no bairro Jardim, agora vai nos penos e a próxima edição, professor. A próxima edição é a Serra Grande, né, nós, é bom, inclusive, a gente já deixar sempre uma próxima, e as pessoas estão cobrando, eu fui cobrar essa semana, o Mazurana também tem um gabinete, então a gente não sabe exatamente em qual lugar nós vamos fazer, mas vamos fazer naquela região da Serra Grande, que as pessoas também têm cobrado, e todo mês nós vamos estar em alguma região da cidade, né, e a ideia agora é até ampliar, é a cada 15 dias nós fazer o gabinete móvel pelo sucesso que ele está se consolidando, e porque as pessoas também reconhecem esse instrumento importante, né, de vir aqui conversar e dizer uma coisa, Gerson, é importante isso, porque aqui a gente sabe, né, muitas das coisas que tem de deficiência aqui são conhecidas, mas tem muitas vezes aquela pequena questão ali de um poste de luz ali, que a gente, só quando a gente está aqui, a gente acaba tendo esse conhecimento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.